Não! Tiros! 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 Muito cheio! O homem foi perseguido e executado com pelo menos seis balaços. Seis balaços! Deixa eu chamar a nossa unidade móvel, a Bruna Frenner, que me traz as informações. Onde foi, Bruna? Isso, Paulo. A gente tem as imagens aí dessa situação registradas pelo nosso repórter cinematográfico, Paulo Fischer, nesse fim de semana. Infelizmente, a vítima desse caso, Júnior Costa, de 21 anos, ele morreu baleado na noite de sábado, no bairro Vila Auer, em Curitiba. Ele foi perseguido, Paulo Gomes, pelos assassinos, por três quadras, trajeto em que ele foi recebendo, então, esses tiros. Júnior dirigia um carro, o carro dele, na verdade, um assaveiro, só foi parar o carro na Rua das Carmelitas, depois de três quadras, então, tentando escapar dos tiros. Ele foi atingido pelo menos por oito tiros. A esposa dele estava junto na saveiro, mas conseguiu sair ilesa da situação sem ferimentos. Logo, vários amigos do casal se juntaram ao redor do carro. O repórter cinematográfico, Paulo Fischer, apurou que essa vítima não tinha passagens pela polícia. Hoje à tarde ainda, Paulo, eu conversei com o delegado Tiago Teixeira, que está responsável por essa investigação na divisão de homicídios e proteção à pessoa. Logo, ele deve se pronunciar a respeito dessa investigação. Hoje à tarde mesmo, a DHPP ouviu testemunhas desse caso. Então, logo, a gente pode ter alguma novidade em relação a esse crime, até a motivação desse crime. Ah, então, a mulher da vítima foi poupada, mas ele, infelizmente, morreu no local. Volto com você, Paulo. Volto com você, Paulo.